Muito bem, alunos. Continuando nosso estudo aqui sobre função composta e função inversa. Já estamos preparando aqui para chegar na função inversa, estudando se a função é injetora, sobrejetora ou bijetora. Nesse caso aqui, classificação da função por meio do gráfico. Lembrando, por favor, se você gostou do vídeo, não esqueça de marcar positivo. E se inscrever no nosso canal, www.youtube.com.br Matusalém Martins. Muitas aulas de matemática para vocês. Muito bem, o que a gente vai ter que fazer? Então, considere aqui essa função de A para B representada no gráfico ao lado. A gente quer saber se ela é injetora, sobrejetora ou bijetora. Se for as duas juntas. Para isso, você vai pegar aqui e vai traçar retas paralelas ao eixo X que passam pelo B. Então, veja bem. O B eu destaquei aqui em verde, tá? Aqui é o eixo X, o eixo Y. Essa aqui é a função, tá vendo? O A está indo aqui, daqui até aqui, beleza, correto? E o B vai do zero, tá indo daqui até aqui, um pouquinho acima do zero. Então, você começa a traçar retas paralelas. Aí, em determinadas distâncias aí, correto? Quantas você achar necessárias, aí, dependendo do gráfico, você vai verificar o seguinte. Quando você traçou essas retas paralelas, tá? Quando começa o gráfico, você verifica que não tem como você traçar retas paralelas e essas retas interceptarem o gráfico em mais de um ponto. Lógico, ela é, essa função aqui, é injetora. Injetora, tá? Então, ela é injetora. Só que o seguinte, você vai verificar que nesse pedaço aqui, ó, tá vendo essas três que eu tracei aqui? Elas estão dentro do conjunto B, tá vendo? O B vai daqui até ali. Só que elas não cortaram nenhuma parte do gráfico. Então, significa que sobrou elementos de B. Se sobrou elementos de B, ela não é sobrejetora. Logo, não é bijetora. Então, nesse caso aqui, ela é apenas injetora. Vamos ver o próximo gráfico. A mesma coisa, ó. Aqui, o B vai daqui até aqui. Então, você começa traçando retas paralelas ao eixo X. Dali, ó. Então, enquanto tiver o B, você traça as retas paralelas. Beleza, o meio tortinho meu gráfico, não tem problema não. Só pra ter uma noção. Então, ao traçar as retas paralelas, você verificou que tem algumas ou várias. Quando você traçou essa reta paralela, ó, imagina essa aqui. Vamos pôr aqui o OBS nessa aqui. Essa aqui. Ela relou o gráfico em quantos pontos? Em dois. Logo, essa função não é injetora. Correto? Mas perceba que dentro do conjunto B, tá? Dentro, quando todos os elementos foram usados. Correto? Então, não sobrou elemento nenhum de B. Quando não sobra nenhum elemento de B, significa que o conjunto imagem e o conjunto B são iguais. Logo, ela é sobrejetora. Tá? Então, quando você faz isso e desde o primeiro até o último elemento do conjunto B, você verificou conexões no gráfico, ela é sobrejetora. Tá bom? Beleza. Agora, terceiro. Considere a função. Então, perceba que o conjunto B, né, que é o contradomínio. Então, vamos lá. Começa a traçar aqui embaixo, hein? Paralela daqui até lá em cima. Até onde vai o B. Então, ó, perceba. Então, ó. Você vai verificar que todas as paralelas que eu tracei, né, Elas se encontraram apenas em um ponto da função. Logo, ela é injetora. Muito bem. Como eu usei todos os elementos de B. Então, como B aqui é igual ao conjunto imagem, ela é sobrejetora. Logo, se ela é injetora e sobrejetora, ela, com certeza, ela é bijetora. Tá? Então, para ser bijetora, tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Tá bom? Então, recapitulando lá. As paralelas se encontraram apenas em um ponto do gráfico. E as paralelas? Eu comecei do ponto mínimo até o máximo de B, tá? E verifiquei que todos os valores de B foram utilizados para a construção do gráfico. Beleza. Quarto exemplo. O gráfico representa a função de A para B em que o A são os reais. O A são os reais, tá vendo? Sertinho para os dois lados. E B são os reais positivos. Então, começa do zero para cima. Está aqui marcado em verde. Classificar F como injetora, sobrejetora ou bijetora. Muito bem. Perceba que o primeiro traço que eu vou traçar, na verdade, aqui é em cima do próprio eixo X. Tá? Depois eu venho aqui, 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 e ali ela vai embora. Bom, tudo bem. Você vai perceber, toda vez que eu traço, só pega em um ponto gráfico. Então, ela é injetora. Correto? Mas esse gráfico, pelo jeito, ele está fazendo essa curva, tá? E deve ser um gráfico assintótico. O que é um gráfico assintótico? Ele nunca vai relar no eixo X. Como o B começa do zero, né? Em Y. Então, como ele nunca vai relar no X, nunca vai ter esse ponto. Logo, ela não é sobrejetora. Logo, não é bijetora. Então, ela é apenas injetora. Tá? Então, todo gráfico que for assintótico, né? Ele, normalmente, vai ter essa característica aí, desde que o conjunto B seja assim, né? Se a gente tivesse limitado aqui o conjunto B sem o zero, aí nós já teríamos uma função sobrejetora, e seria também bijetora. Correto? Então, tá aí alguns exemplos de como a gente verificar pelo gráfico se a função é injetora, sobrejetora e, portanto, bijetora. Tá bom? Até a próxima aula agora.